Beleza, vamos começar aqui mais uma super jogatina, trazendo hoje aqui para o canal F1 Clash. Bem, já teve atualização? Vamos ver. Nunca joguei esse jogo, então vamos lá. Boas-vindas à temporada 2022, tudo pronto. Começa o novo capítulo. Toque aqui para continuar. Moedas. Essas moedas. Pelo visto você já tem dois pilotos para o seu plantel em 2022. Vamos ver. Toque para abrir. Kevin Magnussen, um viking e um chinês. 50 mil, vamos gastar 140 milhões. Papai Fito está na área. Colete agora. Coedas grátis. Anúncios personalizados. Ah, tem que continuar com anúncios genéricos personalizados. Assistir outro. Ah, daí tu vai assistindo e vai ganhando. Não quero ficar assistindo isso. Abrir pacote grátis. O pacote grátis. Vamos lá. Toque para abrir. Mil moedas. Nicolas Latif. O Latif? Preio. Ah, vamos ver então aqui. Tem um e-mail. Temporada 2022 está ao vivo. Notícias, notas, aversões. Aqui os clubes. Vou clicar aqui para ver. Temporada 2022 Clash. Fundamento trazendo consigo uma série de mudanças, novas adições e recursos. Vamos dar uma olhada. Todos os pilotos, equipos e turos oficiais 2022. 48 novos componentes de cabo. Reivindique suas recompensas de marco de pontuação da temporada. Ganhe seus pontos CCC na loja do campeonato. Múltiplas raridades para todos os pilotos. Novo indicador de pontuação de equipes. Estatísticas rebalanceadas de todos os pilotos. Cerca de 70 escalas a cada estatística. O piloto até 80. Introdução do composto de pneu médio. Mecânica de confiabilidade avariada. Avarias renovadas. Rude. A corrida redesenhada. Mais recursos em caixas e custos. Atualização mais baixos. Estamos muito interessados em ouvir seus comentários. Estatísticas rebalanceadas para todos os pilotos e componentes. Cada estatística de componente agora escala até 70. E cada estatística de piloto até 80. Entre na conversa. Não. Bora. Caixote grátis. Mais um. Mais um caixote grátis. Para abrir. Os caras dão um monte de coisa no começo. Asa traseira. O piloto já tem. Magnus. Coeda grátis. Colete agora. Novos recursos. Comprar. Colete agora. Precisa de um reforço. Colete agora. Piloto comum. Piloto raro. Tem aqui os pacotes. Moedas. Notas. Colete. Uau. Se o cara meter uma grana aqui. O cara se dá bem. Cartas. Pontuação de equipe. Para passando. Defesa. Consistência. Gerenciamento de combustível. Gerenciamento de pneus. Carros. É bem. O jogo é bem. Reforços. Precisa de um reforço. Podem ser equipados antes de começar a corrida. Autocontrole. Comprar. Eu não tenho. O que é isso aqui? Tirar essa música. Deu. Ufa. Que alívio. Tirar a vibração. Convites de clube. Vibração. Agora sim. Vivo. Ufa. Que alívio. Rapaz. Rapaz. Ai. Ai. Tem aqui o Latif. O Latif. O Latif é o pior mesmo, né? Outro 1. Piloto 2. Qualizar. Ó. Já gastei um dinheirinho. Deu uma melhorada aqui. O Kevin Magnussen. Vê se o... Esse aqui não tem. Ó. Isso aqui dá para botar, ó. Atribuir ao carro. Ó. Já melhorou o carro. Rapaz. Top. Toque. Ó. Toma asa traseira. Melhor. Vocês tem mais alguma coisa aqui para botar? Não tem nada. Tudo. Pum. Reforço. Colete agora. Resgatar. Guerreiro. Cadê? O cara pode assistir aqui, ó. Pilotos. Vamos para a corrida para ver? Carro. Carro. Ah, tem a pintura, ó. Pintura do carro. Ó. Parece o carro da Haas. Parece o carro da Haas. Vou botar essa aqui, ó. Cores. Hum. Olha que bonita, ó. Para mudar as cores. Cores. Essa verde aqui, ó. Aleatório. Aleatório sempre dá umas bonitas. Ó. E essa aqui ficou legal. Essa aqui. Corrida. Corrida. Coeda grátis, colega. Ah, não. Chega de coeda. Corrida. Vamos lá. Eventos do Grand Prix. Giros. Sem eventos disponíveis. Giros. O que é Giros? Parece que veio para girar. Ó. Caixote ouro. Toque para abrir. Ganhei um freio. Uma asa traseira. E o álbum, piloto. Suspensão nova. Um negócio ali. Eu acho que é de... Câmbio de marcha. Voltar. Ter nosso carro. São carros. Vamos melhorar, então. Já vamos atualizar. Ai, ai, ai. Pensei que ia ter que assistir. Ai, não. Ó, já melhorou. Dá para gastar mais dinheiro. Atualizou. E agora vamos atualizar aqui a asa traseira. Show. Tem mais alguma? Ó, dá para fazer mais uma atualização. Atualizou. Pronto. Mais ainda? Vê se tem mais. Tem mais aqui, ó. Caixa de engrenagem. Atribuir ao carro. Testei mais alguma. Aqui, ó. Suspensão. Atribuir ao carro. Porra, meu carro ficou... Cheio de atualizações. Vou ver aqui mais uma. Pilotos. Ó, vamos botar aqui o... Tem um piloto, ó. Show. Álbum e... Pô, dois pilotos bons. Dois pilotos que eu gosto. Vou pegar mais um reforço aqui. Vou pegar a minha recompensa. Vamos para a corrida. Primeira corrida, então. Duelos. Vírus. Não tem. Tuelos. Estrada. Grande prêmio. Tem Imola. Não. Cancel. Tuzuka. Deserto de Sakhir. Vamos ver isso aí. Tendo rival. Ah, é... Ah, entendi. Flash é porque é... É contra. Ah, entendi. Ó, o cara da índia, ó. Show. Ah, é duelo. Bahrain. Vamos para o Bahrain. Show de bola. Agora que eu entendi o jogo. Flash. São duelos. Classificatório. Sol. Soft. Oito voltas, né? Voltas. Dois. Corrida. Vai começar a corrida. Nunca corri, cara. Tenho nem ideia do que fazer aqui. Sei que o álbum está bem. Oito voltas. Top. É o pneu vermelho. Ele desgasta. Desgasta bastante. Câmera. Ah, aqui as camerazinhas, ó. Câmera parada. Câmera mais de fora. E a câmera nos nossos pilotos. Padrão. Cinemático. Vamos na cinemática, ó. Os pneus. Os pneus. Pit stop. Ah, perdi Hakei, rapaz Eu tô ruim Mas eu acho que o cara tá pior que eu Dentro dos box, pô Pit stop Ah, rateei ali, ó Que rateada Ia ganhar fácil do cara Ah, esqueci de entrar os caras nos box Interessante, ó Mesmo assim Pô, os caras não entraram, pô Meus caras não entraram nos box Caramba Meus carros não entraram nos box Que doideira Passaram reto Ah, o carro todo detonado 12%, olha que loucura Agora vão entrar os dois nos box Com o carro todo estourado Que fiasco, rapaz Sai daí, Magnus, hein Agora eles podem acelerar tudo, né O cara até ganhou já a corrida E mais ou menos como o SuperMotor Aquele manager Ficou bem legal o joguinho Legal, legal Pena que eu não Não sabia usar o Sempre assim Na primeira vez O cara sempre tomou tufo Não adianta Volta 8 de 8 Ah, dá pra acompanhar os pilotos aqui, ó Negócio desse jogo é assistir bastante Aqueles videozinhos ali Equipar bem o carro Tem bastante combustível Ainda posso ir mais rápido Vai com tudo Vai com tudo Vai com tudo Credo Legal, legal Legal, legal Seu rival terminou a corrida Fim Dois pontos Quatro pontos Papai Vencedor O cara ganhou, ó Continuar Aí o cara ganhou Aposta Aposta Isso aqui não É isso aí pessoal Valeu Esse aí foi o F1 Clash Bem legal O joguinho Top de linha Gostei Bem divertido mesmo É um joguinho aqui Que tu não joga Mas é só gerencia, né Faz o gestor da equipe, né Valeu Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto aí Até o próximo video Tchau Tchau